Se há coisa que um grande LCD pede, é um grande spa. Se calhar, não tão grande. Já que uma coisa pede a outra, peça tudo em vorten.pt, onde agora também encontra mais de 100 mil produtos para casa e decoração. Isto agora pede a um tapete. E tudo isto só pede uma ligação à net. Vorten.pt, onde decoração casa com tecnologia. Tchau, tchau.